Um dos documentários exibidos nos trabalhos de conclusão de curso de jornalismo da Unify abordou o tema paralisia cerebral e os alunos responsáveis emocionaram a todos presentes com lindas histórias. Os alunos do oitavo semestre de jornalismo Guilherme Coelho e João Guilherme Bretas emocionaram amigos, professores e familiares com a apresentação do vídeo documentário Paralisia Cerebral – Bem-vindo à Holanda, resultado do trabalho de conclusão de curso da dupla. O vídeo mostra depoimentos de pessoas que convivem com a paralisia cerebral na família. As dificuldades e o sofrimento inicial se contrastam com as descobertas do dia a dia dos pacientes. E um desses personagens foi o próprio João Guilherme, que trouxe muita superação em sua trajetória de vida e nos quatro anos de estudos na Unify. O momento para mim é muito importante, porque eu demorei três anos para decidir fazer esse tema. Porque primeiro eu tive que me compreender para depois fazer esse filme. E mostrar para as pessoas que a inclusão social tem que acontecer, porque ninguém é nosso facilmente. Todo mundo é capaz de mostrar o que você é, independente de qualquer evolução ou não. Às vezes a gente tem que se diminuir para mudar uma história. Então esse ano eu preferi me diminuir um pouquinho, mas para ensinar as pessoas que a vida é assim, é coletiva. Não adianta eu crescer se eu não ajudar o próximo. Então foi isso. Então eu só tenho que agradecer por esses anos, agradecer ao João. E sem ele nada disso seria possível. O Guilherme também teve seu papel fundamental em todo o processo. Um jovem que juntou motivação e superação para chegar onde chegou. Porque se eu estou aqui hoje é graças à Unify. Eu sou filho de empregada doméstica, eu sou filho de trabalhador rural. A minha história seria para ser mais um no meio da multidão, mas a Unify me permitiu ter um futuro. A Unify me permitiu sonhar. E se hoje eu tenho uma profissão, é graças à Unify. Eu só tenho a agradecer. Para os professores, a emoção também foi grande. Orientador da dupla, William destacou que a convivência com ambos neste ano foi um grande aprendizado. Eu acho que a vida acadêmica tem muitos momentos significativos. Para mim, esse de hoje foi um dos maiores momentos que eu pude viver. Porque quando a gente vai na intenção de ensinar, a gente aprende. Então, o momento que eu vivi com o João Guilherme e com o Guilherme, nesse ano todo, conduzindo esse trabalho, foi um momento de contínuo aprendizado. É um momento que você valoriza cada vez mais a vida. E a profissão de jornalista, porque o jornalismo vem contar histórias. E essas histórias que a gente contou aqui hoje, nesse vídeo do comentário, nos ensina a todos nós a ser mais humano na sua maior dimensão, que é aquele que acredita que não existem limites. O professor reforçou ainda a contribuição que foi dada ao jornalismo, numa forma mais humana. O João e o Guilherme mostraram nesse trabalho para a gente que não existe limites para o ser humano. E é tão lindo quando o jornalismo vem realmente ressignificar-se, quando mostra para a gente esse lado humano que existe. Então, eu fico muito feliz, não só de ter tido o privilégio de estar nesse momento, quando ter aprendido muito com ele. E eu tenho certeza que todas as pessoas que compartilharam esse momento aqui, saíram daqui muito mais ricos. E além de mostrar sua história no filme, o João Guilherme também deixou para a nossa equipe sua mensagem de força de vontade. Agora, o João é jornalista. O pai do dia celebrou ensina para os pais que, apesar das limitações de alguns ou de outros, nos ensina e ensina aos pais que dão uma mensagem de esperança e de amor e fé, que a gente nunca pode parar de ter fé, porque Deus é grande. Obrigado. 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 Obrigado.